Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dead by Daylight E hoje chegou, mano Finalmente chegamos ao aniversário do Dead by Daylight Seis anos, velho Mano, seis aninhos já que a gente tem o DBD no ar aí Desde 2016 Muita coisa mudou de lá pra cá, velho Chegamos no sexto aniversário E hoje, simplesmente a gente tem algumas coisas novas aqui Como, por exemplo, uma nova fenda Tirando a fenda que a gente já tem do passo de batalha e tudo mais Uma fenda especial aí pro nosso aniversário e tal Pegar algumas skins, como aconteceu, por exemplo, no evento de Halloween Eles meio que deram uma reciclada disso Mas é interessante, você ganha umas skinzinhas bem legais ali, tá? Bom, gravei alguns videozinhos jogando Com uma build focada em farmar Blood Points, tá? Mano, é basicamente uma média de 150k de BP por partida, velho Tu pega um milhão muito rápido, velho Eu vou botar um compilado aí, velho De várias partidas no finalzinho De quanto eu ganhei em média, tá? Jogando de sobrevivente, inclusive, de killer Com certeza vai fazer uma média de 180 Se tiver com barbecue, tá? Mas, no vídeo de hoje, como a gente vai jogar de survivor Já explamei bastante killer no canal Quero trazer um videozinho de survivor novamente Buildzinha focada em trazer aí Blood Points pra vocês Bom, vou mostrar rapidamente aqui O que a gente já tem aqui na Nossa querida Blood Web aqui, né? Ir ao evento A gente tem aqui, então Esse nosso querido Eventinho aqui Onde a gente vai fazendo as missõezinhas, certo? Tem aqui uma missãozinha, outra A gente pega uma skin Mais uma, mais uma Pega outra skin e fecha Beleza? E aqui a gente tem outra Que você pode fazer tanto de sobrevivente Quanto de killer E pegar as skinzinhas aqui, mano Logo, logo eu vou zerar essa Blood Web aqui, mano Só não zerei ainda Porque eu tava gravando Um vídeo mais específico ali Com a buildzinha de farm, tá? Bom, sem mais enrolação Eu tô levando a seguinte build, mano DS, obviamente Porque eu não quero ser tunelado Até a soca E simplesmente deixar a partida muito rápido Se eu deixar a partida muito rápido Eu não farmo ponto Eu não farmo em ponto Simplesmente eu não tenho nem como Sai com 150, 200k de BP da partida, né? Então dá essa decisão aí Pra gente ficar um pouco mais de tempo Na partida aí E conseguir sobreviver um pouco mais, correto? Cada vez que eu sair do gancho Esse perk ativa por 60 segundos Se o killer voltar a me derrubar E pegar do chão Eu acerto uma skill check Estunando ele por 5 segundos Saindo do ombro dele Tô levando aqui então Agilidade Meu perk favorito de exaustão atualmente Cada vez que eu faço Uma ação rápida De pular por cima de uma janela Ou uma pallet Eu simplesmente ganho um sprint De 150% a mais de velocidade Por 3 segundos Podendo assim trocar de looping Ou tomar um fôlego Uma distância aí do killer Não precisa estar machucado Pra poder utilizar esse tipo de Perk aqui de exaustão, tá? Obviamente eu tô levando Tempo precioso Vocês vão entender Porque obviamente Eu vou tá levando aqui O vamos ver pra sempre Cada vez que eu salvo Um amiguinho aí do gancho E esse amiguinho Não cai instantaneamente, né? E tudo mais Vai contar como um safe save, né? Um salvamento seguro Então eu vou ganhar uma stack, certo? Eu ganhando uma stack Eu ganho 25% De uma a mais de blood points na partida Certo? No final ali da partida E obviamente eu tô botando aqui O tempo precioso Porque eu vou tirar ele Ele vai tá com BT E mesmo que o killer bata E tudo mais Respeite Eu ainda assim vou ganhar stack É de certeza você botar o BT Com o Igon Alive Que você vai conseguir Uma stack de save, mano Não importa O killer pode esperar Os 12 segundos Derrubar o cara Que vai contar, velho E obviamente Não só salvando do gancho, tá? Você fazendo um body block Também conta uma stack, certo? Então esse perkzinho aqui É o barbecue em Chile De sobrevivente Pra farmar pontos, pessoal E obviamente Não pode deixar de faltar O Flamfo Nesto Mano, o Flamfo Nesto Veio aí pra arregaçar, tá? Todo mundo botando 5 Flam aí na partida Dá pra fazer 150, 180, 190, 200, 200 Acho que o máximo que eu vi Alguém pegando aí Acho que foi o MK Ele pegou 214k De BP Numa partida Fazendo aí cerca de 30, 31, 32k De BP, tá, mano? É muito blood point Numa só partida Jogando normal Sem farmar com o killer, tá? Jogando normal, velho Bom, sem mais enrolação É isso, pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Se for comentário Que ajuda demais Um grande abraço A todos vocês Aproveitem muito Pra farmar muito, mano Joguem Salve Usem o Iguana Live Se vocês jogam de sobrevivente Usem muito o barbecue em Chile Se você joga de killer Farme bastante ponto Que esse evento aqui Dá pra botar tranquilo Muito killer pra três Ou então liberar muito Full perk Nos personagens, tá? Dá pra farmar ponto Muito rápido Hoje eu devo ter farmado Tranquilo, uns três, quatro kk E de tarde, mano Tranquilão Farmei BP pra caramba, velho Então é isso aí, pessoal Um grande abraço Valeu, falou E eu fui Tamo junto Deixa eu ver quanto é que eu farmei aqui, velho 194 pau Eu acho que eu farmei pra caralho, velho Essa partida aqui 25k Cara, os dois totem certinho, cara 142 Caralho, finalmente, mano Cara, por isso que eu falei, cara Eu acho Eu ainda falo assim Cara, cuidado com dois de volta 200k, velho Eu fiz nessa partida aqui Custa aí uma, viu? Aí vai cair uma Nuster, tá ligado? Ó, torre de carvão aqui Blood Imperador Ih, religião Religião Religião, mano Segura esse bicho aí Ele já tá aqui, mano Não é porque sua mãe tá segura, tá? É, tu sabe ver os pontos fracos Sai, sai, sai Valeu Ih, ele é o falador, mano Ele vem em mim, cara É o agarela Que não fala nada E um ao pendeiro Cara, eu tô procurando gerar Tá ficando mole Eu quero ter uma pala Deixa aqui com ele Ok Se fodeu Ah, Lilian Já era A Lilian me matou Ela pegou a janela que eu ia usar Tem o BT gigão Aperta ela, Lilian Aperta ela, Lilian Ele foi no gancho É, ele me largou Ele largou Ele achou que poderia ter o famoso botão baixo Eu vou pegar a caixa, então Faz a caixa ali, velho Eu vou me healar aqui com a porta Só porque Olha esse boneco chato Lilian usa a habilidade, né, Lilian? Ah, ele tá de impasse Habilidade Eu salvo o MK, velho Ou eu, MK Vem cá, pessoa machucada Que eu te curo Teu barbecue não pegou Aqui, né, velho? É eu que tô machucado Ele tá indo em vocês Quer dizer, tava, né Eu não vou fazer o save Tô feliz Tô apertando pra fazer gerador Ali não tô indo pra cá Pô, mas eu tô longe Para um Achei um Ah, ele tá ali Campandinho, né Ui, meu Deus Por que ele tá com essa chain aí? Ah, é a chain dele Ah, eu vou sair Ah, eu tentei Ah, ele tá com malão pra isso Sério Ah, ele tá de agitation, tá? Ah, eu confiei, mas não sabia pra ele Eu achei que era animação Ele veio muito rápido Eu tô levando ele pra check, tá? Tá salvar lá um, pelo menos, de uma vez Salvo o jacques de uma vez Quer salvar? Salve, salve o gigão Vai lá Tá comigo, velho, tá comigo Resetar não? Não, faz gerador Ele me perdeu, velho Voltou aí Ele tá indo pra cá Pega a janela, pega a janela, pega a janela, pega a janela Ele errou, ele errou a parrente, ele errou Cadê ele? Ele tá dentro, ele tá dentro Cara, se a pessoa tivesse ficado aqui comigo, esse game já tinha acabado Ele tá safe Ele foi por dentro, ele foi por dentro Ele te perdeu, MK, ele te perdeu, ele tá lá no Hillelion Ô, Lillian, sabe onde é que eu fui enganchado? Vem pra cá Não sei Quer cura? Eu vou me curar e tô indo aí Dá um pouquinho, pelo menos, enquanto eu vou fazendo Se eu acertar um Great, tá safe Aí, ó Acertando o Great, deu nisso Nice, caralho Curou pra caralho Ó, o Dudu tinha que pegar a caixa ali, meu Deus Eu girei que ia curar uns 30% no máximo Eu caí perto da caixa É Nossa, mano Eu não vi Foda-se, pulei Valeu, MK Foda-se, pulei Ah, Dudu, por que que tu gostas com o Neko? Ele tá comigo Vai, tropei a caixa pra eles, pô Resetar, legal, resetar Vem cá, vem cá, vem cá Eu tô perto da Shek Dá tempo, dá tempo Ah, caralho Fodeu, mano A Team Hunt fodeu a cura do Gigão, mano Eu vou ir lá na box, velho Ô, meu gerador, não conseguiu terminar Ele foi em time, cara Ele tá evitando Ele tá evitando Chase comigo, velho Ele me viu e ignorou Eu vou pegar a box aqui Meu gente tá aqui perto Ele deu TP em mim, mano Volta pra aquele gerador que eu tava fazendo Não sei se quiser, acho que não Ah, mano, ele pegou minha... Meu convite, cara Ele tá comigo, ele tá comigo Ele pegou meu convite, mano Eu fiquei triste agora 50% do gerador aqui Pô, tem um gerador avançadão aqui, mano Você... É, o... Quebrando o porta aqui, ó Sim, sim, ele... Nossa, voltou pra casa do caralho esse gerador Ok Olha, se tu terminar esse gerador, eu quero dar a cheque Ele deu uma walk, deu uma walk Vou tentar deixar 9-9 aqui Tá Ele vai ter que dar Chase em mim, senão eu vou no Gen O Gigão tem que arranjar a gente de vir pra cá, pô, pra healar Ele tá aqui, mano Ele tá comigo, ele tá comigo, ele tá comigo Tô tentando fazer o gerador de perto da minha, Yuri Ah, eu tô por favor Ah, eu deixei o da... Aperta a cheque aqui, 9-9 Só tô levando ele pra... Oi, MK Oi Saiu de mim, velho, é Nice Ignorou o Cris ali Eu tô na cheque, alguém pra me curar na cheque aqui? Tô indo, tô voltando, tô pertinho Tô bem na palestra da cheque Desculpa aí, Cris, mas não tinha perdi não, pô Não tinha lugar, nenhum lugar, mano Sem palestra, não tinha lugar nenhum Só a janela daí O pior é que eu tô morto, né? Deu 3G desse lado aí, ó A Lilica tá por aí pra te curar Vou tentar pegar lá Eu tô sem leitura, eu tô sem leitura de aura Ele tá quebrando a gente Cadê o Lilica? Aqui Pô, alguém toca nesse gerador, eu tô morto, tá ligado? Tô aqui no Rei Leão, perto da minha build Tô aqui Na cheque? Não, eu tô aqui no Rei Leão, no gerador Ah, tá Se ele sair daqui de perto, eu faço ele Ele tá me procurando Fechou, é só terminar lá do outro lado Ele me achou, gente Desculpa Vazei O da cheque ali tá 9,9, né? É só terminar lá, MK Só não deixa o... Um deadlock Ah, deu deadlock, é verdade Fica no portão aí, mano Fica no portão Ai, tá aqui Ele tá aqui, gente Fica no portão já Eu quero a minha quarta stack, velho Quero a minha quarta stack Ele tá por fora Não, ele tá em mim ainda Eu vou cair logo, logo Fica no portão Fica no portão Tá Ah, não peguei o stack, cara Que merda Eu vou cair só pra pegar o stack, cara Tá bom O que? Foda que eu tô feliz, mano Tenta me curar aí, Cris Peguei, peguei Quarto stack Fechou Mano, ele tá aqui, gente Ele vai me rucar do lado do portão, velho Não, não vai não, velho Ele vai tentar base Puta que pariu Eu vou só pegar, tá ligado? Vai lá que eu vou me curando aqui Agora eu tô morto Ah, bom, então eu não sei Ó Tá, eu vou tentar salvar Ele vem me, ele vem me, vem me Leva ele pra longe, velho Saiu, saiu, saiu Eu vou Eu vou usar lit na janela da check Eu vou usar meu sonho aqui Deixa eu tankar, deixa eu tankar, deixa eu tankar Nossa, no tempo Mano, ele tem função ou tem? Usa, usa a janela Nossa, que foi isso? Eu tô aqui no portão Ah, velho, ele acertou ainda Posso abrir? Pode abrir, pode abrir Caralho, velho Vai, 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 vai MK TDS Tem Pô, pra esse, velho Que cavo escroto, dá a desgraça Eu não sei que esse bicho é escroto pra caralho Bicho tóxico, cara Eu ganhei um stack só, mano Do Egonelive Ah, eu fiz quatro stack do Egonelive Tô bem tranquilo Cara, só vê a pontuação que eu fiz aqui, velho 24k Pô, coisa fez 29, mano Oxido no nome do maluco 148 mil Um milhão eu bati aqui Fechou 148, eu pego duas, doisk a mais só que eu É Eu fiz 24k Foi o que menos pontuei, na verdade É que ele quase não me deu chase, velho Ele deu muita pouca chase E aí E aí E aí E aí